Olá galera, eu sou a Colombina, adoro teatro, cinema, música e estou sempre ligada no que anda rolando por aí. Então vou dar para vocês algumas dicas interessantes de programações e eventos. Esse é o canal M1 Station, canal 15. Fique ligado! Você que mora em contagem, dois filmes muito bons estão rolando. O primeiro filme é O Homem de Ferro 3, um filme de ação. Você pode assistir às 14h30, 17h50 ou 20h30 no Big Shop. Para a maior informação, ligue em 31-3392-3642. Também um filme de terror para quem gosta, vale a pena conferir, é uma pré-estreia. É o filme Último Exorcismo Parte 2, também no Big Shop. Você pode assisti-lo às 14h50, 16h50, 18h50 ou às 20h50, também no Big Shop. Você que mora em Sete Lagoas, vai acontecer o show Cover da banda Coldplay. Eles vão se apresentar dia 17h05 às 23h, no Opinião Público. O telefone de contato é 31-9725-0502. Também Double Happiness, Virô Samba, Vitor e Fabiano, mais DJs, vão se apresentar dia 17 de maio, 22 horas. Na Vila Romana, telefone de contato é 31-3776-7586 ou pelo número 3188760800. Você que mora em Uberaba, pode ficar feliz. Também tem programação. Tiago Brava se apresenta dia 25 de maio, 22 horas, no Samburá. Telefone de contato é 34-3322-2008. E Nilton Pinto e Tom Carvalho se apresentam dia 25 de maio, às 21 horas, e dia 26 de maio, às 20 horas, no Teatro SESI Minas. Contato pelo número 34-3322-2021, que é a bilheteria do teatro. Agora em Patinga, vai acontecer um festival sertanejo, muito bom para quem gosta, vale a pena conferir, que é o Sétimo Fest Country Timóteo. Vão ser quatro dias. É o primeiro dia, dia 16, às 21 horas, Aviões do Forró se apresentará. No dia 17 de maio, também às 21 horas, Leonardo e Eduardo Costa. João Neto, Frederico e o Tomate também vão se apresentar dia 18 de maio, às 21 horas. E por último, no dia 19, também às 21 horas, Fernando Sorocaba e Taeme Thiago se apresentarão. O local é Clube Alfa. Para informações, vocês podem ligar para o número 31-3827-9444. Em Conselheiro Lafayette, vai acontecer dois shows muito bons. O primeiro é do Naldo, para quem curte o Amor de Chocolate, até o Smith virou fã do cantor. Então, se você gosta, vá conferir, vale a pena. Se você não mora, mas goste, faça essa pequena viagem, que você vai gostar. Dia 23, às 22 horas, ele se apresentará na Festa do Cavalo, na parte de exposições. E Iberi Sangalo, a Rainha do Axé, se apresentará dia 24, às 22 horas, também na Festa do Cavalo, no parque de exposições. Para informações sobre o show da cantora, acesse o site oficial. Sobre o Naldo, você pode ligar para o número 21-3586-1706. Só lembrando, para que vocês confirmem a programação antes de irem para algum evento. E no mais, bom show, boas festas, aproveitem e até mais! Música 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 Música